Tu quer conforto? Tu quer dinheiro? Minha queimbrada é o fluxo, minha queimbrada é o fervo As bandida embolando e os passar na Jack, 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 Jack Olha o som do parceiro que deixa o baile maneiro E depois das meia-noite o baile parece o puteiro Uma tá sem sutiã, a outra perdeu calcinha Uma já subiu no teto e a outra perdeu a linha Tu pode ficar tranquila, não precisa perder a linha Porque o que você quer tem pra tu, pra tu e pra suas amigas Tu quer ornete? Tem, quer velos? Tem, 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 tem Quer condição? Tem, quer conforto? Tem também Tem, 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 tem Minha quebrada é o fluxo, minha quebrada é o fervo As bandida rebolando, e os parça na Jack, 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 Jack Dennis Olha o som do parceiro, que deixa o baile maneiro E depois das meia-noite o bairro, parece o puteiro Uma tá sem sutiã, a outra perdeu calcinha Uma já subiu no teto, e a outra perdeu a linha Tu pode ficar tranquila, não precisa perder a linha Porque o que você quer tem pra tu, pra tu, pra tu e pras suas amigas Tu quer ornete? Tem, quer velonster? Tem, quer dinheiro Tem, nós conta só plaquete, tem, 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 tem Tem, quer condição? Tem, quer conforto? Tem também É os mais chave de São Paulo que não inveja ninguém Tu quer ornete? Tem, quer velonster? Tem, quer dinheiro? Tem, nós conta só plaquete Sem, quer condição? Tem, quer conforto? Tem também É os mais chave de São Paulo que não inveja ninguém Que ornete? Tem, 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 tem quer dinheiro, tem nós vou dar só plaquete, tem tem, 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 tem tem condição, tem quer conforto, tem também são os mais chave de São Paulo que não inveja ninguém quem é ornete, tem quem mostra, tem